Nafalo 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 Responde Calhaca mano, pra que é isso? E eu ia fazer o que? Tu não tava respondendo? Não precisava disso Tá, mas o que aconteceu aí? Não aconteceu nada Ué, e tu tá aí parado fazendo o que? Eu tava olhando aquele bicho que tá na água Hã? Tu é doido, Edudium? Da onde que cê é um bicho? E não é não? Tu não tá vendo que é uma pedra não, animal É um bicho de fim de conversa Pera aí, vice Vou ali e já volto Tem certeza que precisa disso? É claro Mas foi barato, né? Não Mas eu passei a dano dez vezes No seu cartão Ah não? Deixa de safadeza e olha pra água É, eu tô vendo medo de dano nenhuma Caraca Apogar o do menino é forte, viu? Ou é você que não quer admitir que tá errado? E é assim aí, bichinho Foi embora apostar? Bora Tá, vai apostar o que? Isso aqui O que foi? Tira aí, pô É sério, pô Aposto o negócio que preste Mas eu não tenho Me tira a sua Eu vejo o negócio ali na sua mão Tá É um sacodinho É, acho que eu vou apostar ele Tá, eu aposto o meu ingresso pra Maranha 3 Então não assisti eu ainda? Infelizmente não, cara Complicado, viu? É Mas já apostou Tem volta Maranhão É, né? Mas como é que tu vai descobrir que picha que ele? Pra onde tu tá indo? Pera aí que eu vou resolver isso agora Tá vendo? É uma pedra Passa o sacodinho Nhão Meu amigo É uma pedra Você perdeu Nhão Passa Nhão Passa Nhão Passa É Perdeu, atalho Eu vou em mim ir embora Falhou Falou Tu é doido Desse sacodinho é bom demais Quer um pouquinho? O cara ganha Esfrega na sua cara e depois some Ou vai tirar essa satisfação com ele Mas onde aquele doido tá? É Deuda? Que foi? Nunca vi aquele bruxado, não